Desde logo eu chamo para compor a mesa a doutora Rosa Cardoso, representando a Comissão Nacional da Verdade, o companheiro Geraldo Cândido, membro da Comissão da Verdade do Rio, o presidente do Sindicato dos Bancários do Rio, Almira Aguiar, e dos representantes do grupo de trabalho sindical da Comissão da Verdade do Rio, Ciro Garcia, do Conlutas, e Jadir Batista, da CUT. Aproveito para anunciar, peço também que venha compor a mesa conosco o deputado Gilberto Palmares. Aproveito para anunciar a presença do doutor Aderson Bussinger, da Comissão de Direitos Humanos da OAD, do senhor Eduardo Lobcer, da Clínica do Testemunho e da Maria de Luz, representando aqui o vereador Reimor. Bem, senhores, hoje nós estamos realizando mais um testemunho da verdade da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, né? Esse é um instrumento que nós temos de comunicação com a sociedade, com os segmentos sociais ligados à temática dos direitos humanos e da luta pela memória, pela verdade, pela justiça. E hoje estaremos aqui realizando testemunho da verdade acerca da repressão, especificamente ao movimento sindical bancário. Com esses testemunhos da verdade, o que nós queremos é dar voz. dar voz àqueles que tiveram a voz calada durante a ditadura militar, dar voz àqueles que foram vítimas da repressão, que foram perseguidos, que perderam seus mandatos sindicais, alguns pagando o preço da própria vida e alguns pagando o preço de terem frequentado os porões da tortura da ditadura militar. Então, o nosso objetivo com os testemunhos da verdade, exatamente este, é contribuir para recontar a história do Brasil. Os livros de história do Brasil não contam esses episódios. Os livros de história do Brasil não contam que houve dirigentes sindicais caçados e perseguidos. Os livros de história do Brasil não dão conta do que aconteceu aqui no período repressão repressivo no período da ditadura militar. Então, a nossa dinâmica de trabalho aqui vai ser cada membro aqui da mesa terá uma fala diminuta de saudação, isso já está combinado com todos os integrantes, porque hoje a voz e a palavra é daqueles que sofreram a repressão. Nós vamos ouvir aqui hoje os companheiros Auri Gomes da Silva, Samuel Henrique Maleval, Jorge Couto e de Milson Martins de Oliveira. Esses companheiros serão ouvidos na noite de hoje no nosso testemunho da verdade. Está certo? Então, estão abertos os trabalhos. Eu, de imediato, passo a palavra à doutora Rosa Cardoso, da Comissão Nacional da Verdade. Caríssimos companheiros, caros integrantes dessa mesa, que eu saúdo na figura do nosso presidente da Comissão do Rio de Janeiro, Vadir Damus. E estamos aqui, então, juntos aqui com o Sindicato dos Bancários, com as representações sindicais da Comissão do Rio de Janeiro, com a Comissão do Rio de Janeiro, nós da Comissão Nacional, todos juntos, para revisitarmos, repensarmos, recordarmos essa fase brutal da vida brasileira, que foi a nossa ditadura militar. Certamente, nós sabemos que a violência, a regressão social, a regressão política, não foi a panágio da ditadura militar. Mas uma ditadura é sempre muito diferente de uma má democracia. É claro que houve muita violência e muita desproteção de direitos no período anterior. Quem leu um pouco de história, quem leu o manifesto de agosto do Partido Comunista, sabe como foi repressiva e violenta a polícia no governo Dutra, e o próprio governo Dutra, e como foi entreguista e foi repressivo. Sabe também o clima em que se criaram as lutas camponesas, as ligas camponesas no país. Sabem que nós tivemos massacres de trabalhadores. Ainda muito recentemente, a Comissão Nacional da Verdade fez um evento, fez uma audiência em Minas, para recordar e para pensar em perspectivas, o que é que vamos fazer, o que é que vamos cobrar das autoridades, em relação a esse massacre que foi o massacre de Patinga. Então, nós sabemos de tudo isso, que houve iniquidade social e política anterior, mas tudo isso é muito diferente de uma ditadura, porque na ditadura militar, ditaduras são diferentes de mais democracias, porque na ditadura militar se legitimou, se legalizou esse tipo de repressão. Ficou inteiramente permitido que o Estado, inclusive, a partir de um certo momento, e não fez isso no início, pôs lá o Castelo Branco, amigo dos americanos, porque aos americanos, ao governo norte-americano, interessava que o Brasil mantivesse os poderes abertos. Os poderes, eu estou falando do legislativo e do judiciário. Por isso, a questão não foi mais abertamente, não violenta, porque o golpe militar foi extremamente violento, mas não foi mais abertamente ditatorial inicialmente por isso. Mas houve terror de Estado e tudo isso, e por isso ditadura é muito diferente de democracia. Mas eu queria dizer a vocês também que eu não sou somente membro da Comissão Nacional da Verdade, mas eu sou também coordenadora de um grupo de trabalho que nós temos. Nós temos 13 grupos de trabalho, e esse grupo é um grupo de ditadura e repressão aos trabalhadores e ao movimento sindical. E esse grupo tem feito um trabalho exemplar. Desde logo foi exemplar a definição desse grupo, dos 11 pontos que o grupo de trabalho, através não só do grupo, mas de coletivos que tem criado, investigaria. E eu acho que é exemplar e muito com uma ótica diferente de uma ótica burguesa, vamos chamar assim, porque eles definiram como questão prioritária e primeira desses 11 grupos, não a investigação das mortes, das torturas, das prisões dos seus próprios companheiros, que nós sabemos que é uma questão fundamental, mas a investigação, o primeiro ponto desses 11 grupos é a investigação das invasões e das intervenções a vidas nos sindicatos. É a discussão da própria vida sindical, do significado dessa vida sindical. E vem por aí com uma lógica muito própria ao movimento dos trabalhadores, ao movimento operário. Esses 11 pontos, eu acho importante dizer que os depoimentos que nós vamos ouvir aqui resumem, estão muito articulados com esses 11 pontos que estão sendo investigados. Então, para não me alongar mais, eu queria dizer a vocês que eu sempre tive medo, quando eu era jovem, de dizer expressões consagradas, até começar uma palestra ou alguma coisa, dizendo que era um prazer, que agradecia o convite, porque talvez isso não significasse para as pessoas que estavam me ouvindo, alguma coisa, a certeza de que era alguma coisa que saía efetivamente do meu coração. Mas eu queria dizer a vocês que eu não posso dizer outra coisa, senão hoje que eu me sinto profundamente honrada, que é uma honra estar nesse sindicato dos bancários, um sindicato de tantas lutas, entre companheiros tão importantes, eu me sinto muito, muito honrada. Obrigada. Eu passo a palavra agora ao companheiro Ciro Garcia. Bom, companheiros e companheiras da mesa, nós temos uma companheira garrosa, e companheiros e companheiras do plenário, eu queria falar aqui, não só em nome da CSP com lutas, mas também das demais centrais sindicais que estão participando desse GT, a CUT, a CTB, a UGT, e nós temos tido como objetivo organizar eventos como esse que nós estamos fazendo hoje aqui, na categoria da qual faço parte, e com muito orgulho, porque faço parte da história dessa categoria, da história desse sindicato, sabendo, inclusive, das limitações, porque sabemos que a Comissão da Verdade, ela tem as suas limitações, pelo fato, pela maneira como ela foi criada, inclusive, é a partir de uma mensagem presidencial e que muitas vezes se esbarra numa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que nega a punição aos torturadores desse país, mas nós sabemos que testemunhos como esse vão no sentido da gente destravar essa luta, porque não é possível que em toda a América Latina a gente veja ditadores, como aconteceu recentemente com Videla, morrendo na prisão, que é o lugar deles, e aqui no Brasil, é como se eles de nada tivessem acontecido, inclusive alguns deles ocupando o cargo de chefia por aí. E, através desses testemunhos, nós estamos não apenas resgatando a verdade, mas nós queremos mais, nós queremos justiça, nós queremos prisão e punição, porque o crime de tortura, ele é imprescritível. E, mais que isso, acabar com a impunidade significa, a Rosa colocou com toda propriedade, o que foi a ditadura, civil-militar, porque, com certeza, os banqueiros apoiaram esse golpe e financiaram essas torturas aos nossos companheiros. Mas, lamentavelmente, nós ainda sofremos hoje esses resquícios, porque, quando enfrentamos uma política de segurança, como aqui, que criminaliza a pobreza, que institui uma pena de morte informal aos negros das juventudes, das nossas comunidades e favelas negros, que são assassinados todos os dias por uma política de criminalização da pobreza, temos presos políticos hoje por uma política de criminalização nos movimentos sociais, e acho que é através de atividades como essa que nós vamos, não só, resgatar a verdade, mas, mais que isso, pavimentar o caminho para que a verdade seja estabelecida, mas junto com a verdade e a justiça, e que nós tenhamos a punição de todos os torturadores que torturaram e mataram companheiros de luta aqui no nosso país. Esse é o caminho que nós temos que trilhar e esse evento aqui vai no sentido de pavimentar essa estrada. Muito obrigado. Nossa palavra ao deputado Gilberto Palmares. Eu queria saudar todas as companheiras e companheiros presentes, saudar os companheiros da mesa, companheira Almir, presidente aqui da casa, veterano, companheiro lutador sindical, Ciro Garcia, o presidente da Comissão Estadual da Verdade, companheiro Adi Damur, Vera Rosa Cardoso, outro grande sindicalista da história da CUT aqui do Rio de Janeiro e também da Comissão da Verdade, Geraldo Cândido, nosso companheiro Jadir. E dizer aos companheiros é importante que se veja aqui o testemunho de alguns grandes doutadores que não são apenas movimentos de caldos bancários, do movimento sindical dos trabalhadores como um todo. e é simbólico que seja na véspera do dia da consciência negra, que o país inteiro celebra aí a luta de zumbi dos palmares. Eu acho que o trabalho da Comissão da Verdade, com todas as suas dificuldades, tem crescido, tem avançado, tem ajudado a desnudar uma série de véus colocados aí pela direita. Mas é importante ouvir o movimento de cal, é bom lembrar que o golpe de 64, entre outras desculpas, dizia que queria impedir uma república comunista, que queria impedir uma república sindicalista. Então, na sua própria expressão, revela o quanto o movimento sindical, o quanto o sindicalismo combativo era alvo do golpe militar instalado em 64. Então, não vai se restaurar a verdade sem se buscar com todos os esforços da voz aos combatentes do movimento sindical que enfrentaram a ditadura e ajudaram no restabelecimento da democracia. Eu tenho certeza que aqui vai se repetir o que a gente viu lá em Niterói, quando a Comissão Nacional, Estadual e Local da Verdade ouviu depoimentos de vários companheiros do antigo sindicato, dos operários navais, como o companheiro Benedito e outros. E aqui também vai se repetir. Eu queria aproveitar e lembrar que eu acho que a gente devia também aqui marcar o quanto é importante o trabalho da Comissão da Verdade. A doutora Rosa Cardoso lembrava o seguinte, nós estamos discutindo a ditadura, o terror a partir do Estado, mas é importante recuperar a verdade para que aquilo não se repita, mesmo às vezes dentro do Estado Democrático e Direito. Eu lembro aqui como homenagem ao Jadir e aos combatantes Metaluz, que no dia 9 de novembro, um mês depois da promulgação da Constituição Democrática de 88, o Exército invadia a CSN e assassinava três trabalhadores, William, Valmir e Barroso, em plena vigência da Constituição Democrática. Basta esse exemplo para mostrar o quanto é importante o trabalho da Comissão da Verdade. Vamos à frente, viva a luta dos bancários, viva a luta do todo movimento sindical, que às vezes com muitas vítimas, ajudou a reconquistar a democracia. Eu passo a palavra agora ao companheiro Jadir Batista da CUT. Fica em pé, tá gente? Pedi licença aí para eu ficar em pé. Eu queria, primeiro, desejar uma boa noite a todos os companheiros e companheiras, aos camaradas que estão aqui, aos camaradas, ao companheiro Bezerra que está ali também que a gente vê a luta da anistia lá em Brasília, tá? O companheiro Lau, a mesa aqui, o nosso presidente Amulia Vera, o Gilberto, o Geraldo Almir e o Seiro. E dizendo o seguinte, companheiros, eu sou metalúrgico de Volta Redonda, mas eu fui do Arsenal de Marinha aqui, onde tinha um mirante aqui, que nos caçou naquela época aqui. É bom a gente fazer uma ressalva, que foi em 74 aqui, 80 em Volta Redonda, que é 12 greves. E o sindicato, estou fazendo, para fazer um relato, os sindicatos bancários e os sindicatos telefônicos tevem todas as greves nossas. Então, os bancários têm esse celeiro de dirigentes que passaram por aqui, que estão aqui dentro dos bancários, é a maior escola sindical do estado do Rio de Janeiro na área de formação de sindicalista e sindicalista. Eu queria botar isso aqui pela tradição desse sindicato, a trincheira de luta que tem desse sindicato, que sempre forneceu quadro para a sociedade e quadro para esse sindicato, movimento fiscal. Esse sindicato aqui e o sindicato metalúrgico do Rio de Janeiro fizeram história e fazem história até hoje, independente das concepções que nós tenhamos. Entendeu, companheiros? Porque a classe superiore, ela não tem barreira. E dentro desse contexto, eu queria parabenizar o Valdiramos, esse desafio da Comissão da Verdade aqui no Rio de Janeiro, que é um desafio para nós, porque você depara por ter sido o Rio de Janeiro onde aconteceu a maior repressão devido às estatais que nós temos as maiores resistências. Então, eu queria parabenizar você por estar empenhando isso aqui, o companheiro Almir por estar nos prestigiando por essa atividade aqui nos bancários que seria o lugar mais adequado de fato seria os bancários pela tradição de luta que tem os companheiros bancários. Então, parabenizar todos os companheiros e os companheiros. Faço a palavra agora ao senador Geraldo Cândido, membro da Comissão da Verdade do Rio. Boa noite, companheiros e companheiras, camaradas, membros da mesa. Eu vou fazer uma breve saudação até pela avançada da hora. Vai dizer que a Comissão Estadual da Verdade e o nosso GT Sindical junto com as centrais sindicais organizamos essa atividade aqui nos sindicatos bancários. E para nós é muito importante buscar o resgate da história dos trabalhadores do sindicato. Porque o golpe civil militar de 1964 ele se abateu de forma brutal em cima dos trabalhadores contra os sindicatos, principalmente, porque eram os sindicatos que davam apoio à proposta da reforma de base do governo angular. Os militares tinham ódio dos sindicatos, porque os seus dirigentes, os sindicalistas, os companheiros daquele período, eles eram lideranças importantes. Nós fizemos no dia 13 de março de 1964, um comício da Central do Brasil com 300 mil trabalhadores. Só para a gente ter uma ideia da importância do peso do sindicato naquele período. Nós tínhamos a CGT, que era o Comando Geral dos Trabalhadores, que tinha um companheiro aqui desse sindicato, companheiro Antônio Pereira Filho, que era dirigente da CGT. aqui nessa categoria dos bancários, nós temos desaparecidos políticos, nós temos o companheiro Toledo, morto no Araguaia, nós temos o companheiro Aluísio Pailano, dirigente dessa categoria, cujo corpo até hoje nunca apareceu, nunca foi encontrado. Há indícios de que ele poderá ter sido morto lá na Casa da Morte em Petrópolis, portanto, deve ter sido incinerado na usina de Cambaíba, lá em Campos. Por isso, é muito importante nosso trabalho para trazer a verdade à tona. A Comissão da Verdade, ela não tem poderes jurisdicional nem persecutório, mas tem poderes, tem capacidade de organizar relatórios que possam juntamente com o relatório da Comissão Nacional encaminhar para a Justiça para o Tribunal Superior, para o Supremo, para o Supremo Tribunal, para a Procuradoria Geral da República, para o Ministério da Justiça, enfim, outros órgãos que possam efetivamente, porque esses militares que torturaram, que se diz anistiado por um equívoco da Lei de Anistia de 79, que inclusive tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional pedindo a revisão da Lei de 79. Isso é muito importante para que esses torturadores, esses assassinos covardes, possam ter sido levados à barra dos tribunais para pagar pelos crimes que cometeram. Portanto, é esse o nosso trabalho. Um abraço a todos e vamos em frente, companheira e companheira. Obrigado. E passo a palavra agora ao presidente dos sindicatos bancários do Rio de Janeiro, companheiro Almira Guerra. Boa noite a todos, a todas. Quero saudar os companheiros da mesa em nome do companheiro Vadir Damuz e lembrar que a Comissão da Verdade, ela tem seu nome muito claro, é resgatar a verdade. vários companheiros desaparecidos que foram presos, torturados e assassinados como o companheiro Aloysio Palhano dessa foto aqui, foi presidente do sindicato dos bancários. Os trabalhadores sofreram muito nesse período e aqui na mesa tem vários representantes, o Gilberto Palmares do nosso deputado que foi dirigente do sindicato dos telefônicos do Sintel, o Jadir Metalúrgico, o Jornal do Cândido dos metroviários, eu, Ciro, aqui do Sindicato dos Bancários e todos os sindicatos têm sua história de luta, tiveram companheiros que sofreram na época da ditadura e esse resgate da Comissão da Verdade, hoje, quando a comissão através do GT Sindical faz esse evento para ouvir os depoimentos, isso é fundamental porque durante muitos anos, muitos de nós não conseguiram ouvir o que essas pessoas têm para colocar e outras, a gente jamais vai ouvir porque não pertence mais a esse mundo, não está mais perto de nós e por isso é importante esse debate hoje. E quanto Sindicato dos Bancários, representando aqui a diretoria do sindicato, para nós, é fundamental essa atividade aqui hoje porque tem um simbolismo muito grande, esse sindicato que tem uma história muito grande de luta, onde no período da intervenção, eles tomaram esse sindicato, nós tivemos uma vice-presidente, foi a primeira mulher, a Maria Emília, que também sofreu muito nesse período como vários companheiros do sindicato. Então, esse resgate dessa história, da verdade, esse depoimento aqui no Sindicato dos Bancários, para nós, tem um simbolismo muito grande e é uma força que a gente tem que ter diante da comissão. Eu acho que o envolvimento dos trabalhadores deve ser muito grande de modo que esses anos de chumbo que vários de nós passaram nesse período, que jamais retornem aqui no nosso país e em lugar nenhum do mundo. E a gente vem percebendo que em alguns locais está retornando e a gente tem que fazer todos os esforços que isso não possa mais acontecer. A ditadura foi civil-militar porque teve toda a estrutura da Rede Globo, de uma série de outras organizações que tiveram seus interesses banqueiros porque cresceram. Hoje, tem grandes bancos aqui em nosso país que sobreviveram através da ditadura militar e até hoje conseguiu se fortalecer. Então, esse debate para nós bancários é fundamental. Eu quero dizer aqui para o companheiro Vadir que as portas desse sindicato continuam abertas e toda vez que a comissão precisar de fazer um debate como esse, esse espaço aqui está à disposição de vocês porque nós temos que apoiar e para nós bancários isso é fundamental. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigada.